Música Faz um L agora e vem, vem, faz um L agora e vem Como que é Sofia? O arroz tá caro, o feijão tá caro, mamim baruluro e tarde volta o Bolsonaro Que saudade que eu tenho quando a política, ela ficava na disputa entre o PT e o PSDB Como era democrático esse país Como é que é? Como a gente era civilizado, a gente nem sabia Agora que a gente tá descobrindo como é bom ser civilizado, como é bom ser democrático E como é bom gostar de conversa, sabe, com os diferentes Agora eu entendi, agora eu saquei Matéria do G1, tá gente? Ao menos 48 universidades federais e 71 institutos estão em greve Olha aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, é o desgoverno Lula gerindo a educação do país A gente já sabe que os índices da educação do Brasil são os piores do mundo E o Brasil é um dos países que investe com países como Japão, como Suécia, Dinamarca, países de primeiro mundo Mas tem uma educação nível de Botsuana, né? É uma coisa assim, absurdo E aí o pessoal resolveu fazer o L, xingava o Bolsonaro Se ele suspendesse ou adiasse por imposição legal alguma verba pro orçamento Aí o povo é pra rua E aí, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampadê Meu querido, você que tá chegando aqui pela primeira vez Seja bem-vindo Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal E compartilhe nas suas redes sociais Se você apoia o presidente Bolsonaro Deixa o like no vídeo aí, tá bom? E vê o que você já é inscrito no canal Se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal Que sempre postamos vídeos pra vocês, tá bom, meu povo? Vamos pra mais um vídeo Trazendo aí pra vocês, ó, o Vittar Show de bola pra vocês, tá bom? Assista o vídeo até o final, deixa o like E compartilha Vamos pro vídeo Arminio Fraga, eu sou economista Eu vou votar no Lula no segundo turno Esse é um voto de convicção Mas eu votei e não me arrependo Mas agora eu tô com medo Eu acho que tá mais pra Dilma, infelizmente E isso, pra mim, é um erro Que já deveria ter sido incorporado A forma de se conduzir as coisas no Brasil Na verdade, foi pegar o problema do PT E rasgar e jogar no lixo Foi mais ou menos isso que ele fez na área colônica Mas eu gostei de ter um entendimento Foi equivocado Sobre o que diz parte do país Preciso de fato Eu sou comunista Eu sou comunista e é claro que eu utilizo das tecnologias criadas pelo capitalismo Querendo o que ele tem Mas sem fazer o que ele faz Eu sou comunista e é claro que eu ignoro os fatos E só reforço as narrativas que me convêm Eu sou comunista e é claro que eu amo viajar para países como Cuba, Venezuela Claro que não, Deus me livre É óbvio que eu vou para países capitalistas Resumindo, eu sou comunista e é claro que eu defendo uma forma de viver que eu mesmo não vivo Eu quero ver os frutos deste governo Tanto que não tem que só fala do meu marido É o tempo todo falando do meu marido, falando do meu marido, falando do meu marido Eu estou ficando preocupada já com isso É o tempo todo falando do meu marido Porque não tem o que apresentar Porque é mentiroso Porque é o pai da mentira Porque mente descaradamente Mas não engana mais o povo O povo acordou Não adianta vir com estratégia Não adianta vir com narrativa Porque vão se afundar Chegou o tempo da verdade prevalecer Por favor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Se inscreva no canal Pronto, o bolo é difícil separar os ingredientes que levaram ao resultado É o caso do dólar batendo nas alturas contra o real O ministro da Fazenda acha que dois terços da receita que levou ao bolo da rápida subida do dólar Devem-se a fatores externos Geopolítica, juros altos dos Estados Unidos e vai por aí É um jeito de dizer que a culpa não é do governo e da política fiscal E o abandono da meta desse superávit para o ano que vem Que acaba de ser apresentado ao Congresso Tomados isoladamente, esses fatores talvez não expliquem mesmo a subida do dólar O problema é o conjunto da obra O tal do arcabouço fiscal chegou com rapidez aos seus limites Para conter o crescimento de despesas E vai sendo furado, não só pelo Executivo Mas com alegria contagiante nos plenários também pelo Legislativo Conter despesas em ano eleitoral Quem acredita num milagre desses na política brasileira? Para completar a receita desse bolo O próprio governo indica que a capacidade da receita de arrecadar chegou ao seu limite Em outras palavras, uma política econômica centrada em forte arrecadação e frouxo corte de gastos Está se esgotando e diminuindo as esperanças de ver os juros caírem mais rápido Esse bolo todo deixa nos agentes econômicos um gosto muito ruim Esse é o sabor da subida do dólar Pente do amor do papai vai começar a trabalhar, viu? E o INSS prepara o pente fino para economizar 10 bi em 2024 Sabe aquele auxílio doença? Que às vezes você está com um pezinho, uma mãozinha, um bracinho machucado Pode começar a sacudir a poeirinha, viu? Vai passar o pente fino, você vai ficar sem uma ruelinha E tem que ir à luta, viu? Porque papai é papai Estão na mira programas como BPC e auxílio doença O corte visa reduzir déficit fiscal e reorganizar gastos da previdência Esse pentinho do amor do papai está uma coisa impressionante É pente fino no Bolsa Migalhas É pente fino no INSS Aí para você que vai perder aquele auxílio doença Eu quero dizer para você, o choro é livre Você pode chorar, espermear à vontade Porque quando vem o pentinho do amor Ele vem para trabalhar sem dó e nem piedade E quem chora demais é mimizento, viu? Vá à luta que é melhor para você Fui, sem mais deboche Mais tarde eu volto com um assunto mais sério Vem com você E segundo É Que telo que ele ia Fala de respeito, fala de respeito, fala de respeito, fala de respeito. E aí, meu povo, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like aí, pessoal. Deixa o like aí para me ajudar, compartilha, se inscreva no nosso canal. Tamo juntos e misturados. Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deixa o like no vídeo aí para nos ajudar. E compartilhe nas suas redes sociais Até o próximo vídeo Com a graça e a paz do nosso Senhor E Salvador Jesus Que vive e reina para todo o céu Tamo junto meu povo Chama E eu Música